Olá pessoal, tudo bem? Quem me acompanha no meu canal? Criançadas, sejam bem-vindos a essa receitinha, tanto para as mamães como para as crianças. É uma receitinha de uma massinha especial. É uma massinha super fofinha e cheirosa. Vamos para os ingredientes? Nós vamos utilizar amido de milho, tá? É bem facinho de encontrar em qualquer lugar. Peçam para a mamãe ou para os papais de vocês, tá? Amido de milho. Uma bacinha para mexer, tá? Corante alimentício. Ou, se vocês não tiveram corante alimentício, pode usar gelatina também, tá? Vamos precisar de um potinho de medida. Uma colherzinha para mexer. E condicionador. Esse aqui está sem tampinha, tá? É que eu não estou usando mais. E é um condicionador assim, que vocês não usam mais, ou vocês têm bastante e queiram... E a mamãe de vocês deixam usar, tá? Peçam para elas se pode. Vamos lá para a receita? Então, a cada duas medidas de amido de milho, uma de condicionador. Vamos lá, ó. Uma medida de amido de milho. Duas medidas de amido de milho. Agora, vamos usar o condicionador, tá? Vocês vão pôr uma medida de condicionador. Esse aqui é super cheiroso, tem cheirinho de morango, tá? Ó. Condicionador. Aí vocês vão pôr. Deixar esse aqui de cantinho, dá uma mexidinha. Pode mexer com a mão também, tá? Que é super gostoso. Já pode pôr o curante. Eu vou usar o primeiro, o rosa. Deixa eu só tirar o lacre dele, tá? Que ele tá lacradinho ainda. Se vocês não conseguirem, peçam ajuda, tá? Não tem problema, ele mancha um pouquinho a mão, mas lavando sai, tá? Aí vocês vão pôr a massinha. A cor, ó, o tanto que vocês querem que a cor fique mais forte, vocês vão pôr mais, tá? Aí vocês vão mexir. Dá uma mexidinha com a espátula, com a colher. Tanto faz com a mão também, tá? Eu já vou pôr a mão também. Pode pôr a mãozinha assim, tá? Põe no cantinho, vai fazer um pouquinho de sujeira, mas depois é fácil de limpar. Aí mexe com a mão, tá? Mexe bastante. Caso a sua massinha não esteja na consistência que deseja, você pode pôr mais maizena. ou amido de milho. Muita gente conhece por maizena, tá? Mas maizena é a marca. Normalmente a gente fala amido de milho, tá? Aí vocês põem a massa. Ela vai ficar muito gostosa e muito cheirosa pra brincar. Um cheirinho, se vocês pudessem sentir o cheirinho. Ó, já tá começando a ficar bem gostosa, pessoal. Isso aqui eu tô fazendo pra minhas crianças, tá? Quem não me conhece ainda, se inscreva. Tem bastante vídeo toda semana no canal, tá? Fiquem à vontade. Aqui sobra sempre mais um pouquinho, ó. Pode juntar, tá? Olha que delícia, pessoal. Deixa eu só limpar a mão aqui pra vocês verem certinho, tá? É assim mesmo. É gostoso brincar e se sujar, né? Olha. Que delícia que ela já tá. É uma massinha super macia, super, super, super. Muito gostosa de mexer, tá? Deixa eu fazer assim. Aí tira o excesso de massinha das roças. Deixa eu mostrar pra vocês, ó. Olha a consistência. Olha que delícia que fica. As crianças vão amar. Tem outro vídeo aqui no meu canal. É a massinha feita com farinha de trigo, tá? Quem quiser assistir também, fica à vontade. Olha que delícia. Muito macia, ó. Ela chega, cai, mas não gruda, tá? Aí você faz a bolinha. Pra você guardar ela, dura até uma semana, tá? Você coloca em potinhos, tapoerzinhos de... Se você não tiver o tapoerzinhos de margarina, ou então, peça pra mamãe ver se tem algum potinho sobrando, vocês colocam no potinho, que ela dura até uma semana, tá? Fica de olho pra ver se o cheiro não está muito ruim, porque às vezes o cheiro, se ela estragar, ela fica com cheiro ruim, tá? Isso daqui eu vou deixar de lado, vou mostrar pra vocês. Eu vou utilizar, pra ver quanto que tem de medida aqui, acho que vai ter uns dois também. Eu vou fazer o tom azul agora pra vocês, tá? Colocou. Uma medida é aquela, pra cada duas medidas de amido de milho, uma de condicionador, tá? Aí vocês mexem. Mexe bastante, tá? Aqui, como tinha sobrado, eu vou pôr um pouco a mais, tá? Porque eu vou fazer a cor azul pra vocês verem que bonita que vai ficar. Tá um pouquinho sujo de rosa, mas não tem problema nenhum, tá, pessoal? Ó. Aí, corante azul. Mistura bastante, mistura bem, tá? Quanto mais corante você põe, mais a massinha pega cor, tá? Muito gostoso de fazer nas férias das crianças, tá? Dia de final de semana eu não tenho o que fazer, moro em apartamento ou, assim, já enjoou das brincadeiras que tem em casa. A massinha é uma brincadeira que a gente nunca enjoa, tá? Sempre tem alguma novidade pra gente tá montando, fazendo, bichinho. As minhas crianças adoram, tá? Montando, pessoal, a massinha. Eu já tirei as coisas aqui pra mostrar pra vocês, tá? Ficou desse jeitinho, ó. Olha que delícia de mexer com ela. Minha filha, quando chegar na escola, vai amar. Eu vou deixar pra ela brincar. Mostrando pra vocês como que ficou, ó. E a próxima câmera. Super macia, ó. Estica. Gruda um pouco porque minha mão tava molhada, tá? Mas ela não faz sujeira, ó. Ó. Viu? Hum, super cheiroso. Olha a outra. A gente fez a rosa. Que linda. Deixa eu limpar aqui, senão vai manchar. Você pode misturar também. Misturando uma cor rosa com azul. Quer ver? Ó. Mistura bastante. Vai ficar assim, ó. Uma cor bem diferente. Quase um roxinho, lilás, ó. Lilás. Você pode misturar as cores também pra formar novas cores, tá, pessoal? Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Fica essa super dica, essa maravilhosa dica de massinha. Às vezes a gente não tem como ir comprar massinha que as crianças queiram. E a gente pode fazer em casa com o que a gente tem. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Um super beijo. E até o próximo vídeo. Tchau!